No vídeo de hoje, galera, eu vou tá fazendo um comparativo aí com vocês entre duas cabines 16-20 Uma de resina e a outra de plástico Uma de antigamente, né, galera? E a outra mais atual, né? De hoje em dia, tá bom? Tá aparecendo aí, então bora então Então, galera, é essa a nossa cabine de resina, né? Aí, ó, como vocês podem ver, 16-20, né, como eu falei E essa é a nossa cabine de plástico, tá bom? Aí, ó Então é isso aí, ó, as duas cabines, beleza? 16-20 Então bora pros comparativos, galera Que não são comparativos, são diferenças, tá bom? E vai de cada um aí, tá bom, galera? Eu não tô falando pra comprar um ou pra comprar outro Eu só tô fazendo um vídeo de diferenças entre as duas cabines, tá bom? De resina e a de plástico, tá bom? De antigamente, né, galera? E a atual, tá bom? Beleza? Geralmente, né, galera, a gente já vê pela cor, né? Aqui todos vão vir numa cor mais ou menos cinza, assim, né? Desse pra mais claro, beleza? De resina, tá bom? Esse aqui, galera, eu comprei de um vendedor aí, né? Criando qualquer coisa, tá bom? Antigamente, né? Foi lá em 2022, tá bom? Tem dois anos essa cabine Essa aqui eu comprei no dia que a Megatoss lançou, né? Pra nós montar aqui no canal, pra quem não sabe aí, né? Então é isso aí, galera Primeiramente, a cor, como eu disse, né? Vai sempre sair nessa cor, né? De resina Desse aqui pra mais claro, né? Vai sair dessa cor Pra mais claro, tá bom, galera? Mas vocês sempre vão ver a cor mais clara Essa aqui é porque é antiga mesmo Bem antiga E essa aqui, né, galera? Como eu disse, é da Megatoss Então tem várias cores Vermelho, né? Como vocês estão vendo aqui Tem azul, tem amarelo Tem branco, né? E tem um verde água lá, né? E tem um laranja também, tá bom, galera? Faltou eslançar o preto, né? Então... Mas é isso aí, né? Segunda coisa, né, galera? Tamanho Os tamanhos são bem parecidos Mesmo que aqui tem um bigodinho, né? Mas são bem parecidos mesmo, ó Como vocês podem ver, ó Beleza? Ó lá A escadinha aqui do outro que é maior, né? Mas... É bem pouca a diferença de tamanho Ó de frente Se pôr o... O... Para-choque, um para-choque Fica basicamente do mesmo tamanho, tá bom? Eu não tô conseguindo alinhar aqui com a câmera Mas é isso aí, ó Ó lá, ó Como vocês podem ver É isso aí É basicamente o mesmo tamanho, ó Mesmo comprimento, né? Basicamente Só que aqui Aqui é mais redondo, né, galera? Aqui é mais quadradinho mesmo Esse vídeo não é tanto específico Mas é pelo que eu vi aqui, né, galera? Pelo que eu tô vendo, né? Aí eu decidi fazer esse vídeo, né, galera? Às vezes muita gente aí tem a saber qual a diferença, né? Ou talvez qual vale a pena e tudo mais, né? E aqui A terceira diferença, né, galera? É o peso, tá bom? Como eu já falei A segunda aqui era a cor, né? Essa aqui só vai vir nessas cores mesmo Sem pintar, né? Aqui já vai vir pintado, né? Por isso que é bom O peso aqui Pesa tipo uns Uns duzentos Aqui a gente percebe que é bem mais leve, né, galera? Mas aqui Falar com você que é pesado Então, galera Eu já tô com a balança aqui em mãos, né? Como vocês podem ver Vamos ligar ela aqui, né? A gente vai pesar cada cabine Pra ver o peso, né? Vamos ver o peso da cabine de resina, né? Que é essa aqui E a cabine de plástico Que é essa aqui da Mega 3, tá bom? Só um detalhe, galera Que as cabines estão todas peladas, tá bom? Tá sem nenhum detalhe Então, bora começar, então Pela cabine da Mega 2 Que pesou cinquenta e três gramas, tá bom? Aí, ó Como vocês podem ver É isso aí, galera É um peso razoável, né? Agora vamos pro peso dessa aqui, ó Isso aí, louco Vamos ver quanto que vai dar Vamos colocar ela aqui, né? E é isso aí, galera É isso aí, ó Deu cento e vinte e oito gramas Então, é um Então, o peso dessa Dá duas daquelas, né? Da Mega 2 De plástico, tá? Então, é isso aí, galera Pesamos as duas E vimos as diferenças Aqui é bem pesado mesmo, tá bom, galera? Aqui é mais leve Aqui deve dar umas duas Duas cabine e meia Por aí, dessa aqui, ó Agora Quarta coisa, galera Funcionalidade O que dá pra fazer aqui? Dá pra fazer o interior, né? Mas aqui já não dá, né? Se dá Ninguém vê nada, né? Aqui dá pra pôr LEDs Aqui também dá, né? Né, galera? Mas aqui é melhor pra furar, tá bom? Que é plástico E faz menos bagunça, tá bom? Aqui você fura até com arame quente Com prego Com, sei lá Com chave de venda Mas aqui você não fura não, tá bom? Só com broca mesmo Então, é isso aí, galera Funcionalidade Essa aqui é melhor, tá bom? Nessa cabine Veio a escadinha, né? Como vocês podem ver Bem Bem antiga mesmo, né? Veio o interclima, né? Que é pequenininho Top, né? Veio os retrovisores, né? Como vocês podem ver aqui, ó Vou até encaixando um aqui Pra vocês verem Veio o grande da Megatoss mesmo, né, galera? Só que aqui é antigo Olha o tomãozinho, galera Pequenininho, né? Curtinho Preciso de um arame maior, né? Ó, dois retrovisores Bem simples mesmo, né? Picadinha, como eu já disse O interclima Eu já mostrei E veio também, galera A plaquinha da Megatoss, tá bom? Aqui, ó Que aqui é peladinho, né? Então Você encaixa ela aqui, ó Se quiser fazer sem, você faz Se quiser fazer com ela Você faz Deixando a de resina de lado Já a de plástico da Megatoss Tá na grade ainda, né, galera? Não tirei porque Tem medo de sumir, né? Vem várias coisas Vem tudo aqui pra pôr No chassi, né? E na cabine Aqui a plaquinha Negócio do filtro, né? Vem os retrovisores também, né, galera? Aqui, ó Como vocês podem ver Para a brisa, né? Janela, o vidro, né? Tudo mais aí, ó Veio a plaquinha aqui também Como vocês podem ver A gradezinha, né? Ó, o interclima também, né? E é isso aí, galera Vem tudo também, tá bom? E as escadinhas, né? Dos dois lados Então é isso aí, galera Tá tudo aqui ainda Porque eu não tirei Pra não perder, né, galera? Que eu vou Vou retirar só quando fazer o vídeo Montagem da cabine do De plástico da Mega Toys O quinto comparativo, né, galera? Das duas cabines São a resistência, tá bom? Aqui, galera É bem resistente mesmo Tá bom? Muito resistente mesmo Parece uma pedra, né? Ó o barulho A diferença Que também, galera Eu vou falar com você Que é resistente mesmo, hein? Muito resistente também Muito top Tá bom? As duas cabines Só que agora As desvantagens, galera É que Se essa cair no chão Como ela é bem pesada, né? Ela parece tipo um Material de cerâmica, né, galera? De vaso Resina Sei lá É isso, né? Olha por dentro É bem mal acabado, né, galera? Então Tem furo E tudo mais, né? Tá sem o bigode Se essa aqui cai no chão, galera Já era Deve quebrar uns três pedaços nela, né? Ou mais Mas essa aqui Se ela cair Eu acho que já não dá nada, não Dependendo das alturas, né? Tipo Se for uns três metros de altura Já não deve dar nada Não sei, né? Nunca fiz o teste Se você quiser ir, né? Quem sabe algum dia E é isso aí, galera Se essa aqui cair, né? Um metro, mais ou menos Já era, né? Deve quebrar uns três pedaços Porque é muito pesada E é como se fosse um Vaso, né? Como eu disse Quebra em milhares de pedaços, né? Então É foda, né, galera? É perigoso, hein? Vantagem também, né, galera? Mais ou menos aqui Que Vantagem e desvantagem, né? Que aqui já vem pintado, né? É muito bom Pra quem Não manja muito em pintar E, né? Já vem pintado Pode montar assim, né? Só pinta carroceria E a desvantagem também É se quiser pintar, né? Tem que passar uma listinha aqui, né? Pra Pro Prime aderir melhor, né? E aqui já não, galera Aqui Já puxa a tinta mesmo, né? Já puxa o Prime mesmo E paga pra grudar, tá bom? Então é só passar uma listinha Pra Pra quebrar esse brilho Mais ou menos, né? Ali já tem que Deixar um pouco mais, né? Mas aqui Paga pra Grudar a tinta, né? Não descasca muito fácil aqui Mas aqui pode descascar, tá bom? Os cabines muito top, né? Dá pra montar as duas Do mesmo jeito Do mesmo naipe, né? Fora que aqui tá Sem o bigode Aqui tá com o bigodinho Mas dá pra retirar ele também, tá bom? 2022 2024 Tá bom? Dois anos depois Apareceu Outro tipo de cabine aí Eu espero que você gostou, galera, né? Desse nosso pequeno comparativo, né? Espero que você entendeu Deixe seu like Se você gostou do vídeo Valeu, é nóis E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho